O primeiro filme de uma trilogia tem duração de 2 horas e 20 minutos. Então, o primeiro tem 2 horas e 20 minutos. O tempo de duração do segundo filme corresponde a 4 quintos do tempo do primeiro. Se o terceiro filme tem 26 minutos a mais do que o segundo, então, ai meu Deus, galera, sem ai meu Deus, deixa eu beber uma água. Sem ai meu Deus, separa, você tem 3 filmes, primeiro filme. Como é que fica o primeiro filme, pessoal? O primeiro filme tem 2 horas e 20 minutos. O bizu é jogar todo mundo para minutos. Uma hora tem quantos minutos? 60. 2 horas tem? 120. Mais 20, isso daí dá 140 minutos. Tudo bem? O segundo filme, pessoal, ele falou que tem 4 quintos do primeiro. Então, vai ser 4 quintos de 140. Fração. Toda vez que aparecer o D, você multiplica. Aí fica 4 quintos vezes 140, tá? A gente vai dividir aqui 140 por 5. 140 dividido por 5 dá quanto? Vamos fazer? Vai dar 2, 28, né? 28. E vai multiplicar por 4. 28 vezes 4 dá 112 minutos. Então, o segundo filme tem 112 minutos. O terceiro filme, galera, o que ele falou sobre o terceiro filme? O terceiro filme, meu povo, ele falou que tem 26 minutos a mais que o segundo. Então, se o segundo tem 112, o terceiro tem 112 mais 26. 136, que vai dar 138 minutos, ok? Agora, eu tenho que achar o total, né? Eu quero o tempo total. Total é a soma de geral. Então, vai ser 140 mais 112 mais 138. Tudo bem? Esse total aí, meu anjo, vai dar 390. Ou seja, o total são 390 minutos. Tudo bem? Aí, de repente, a primeira coisa que vem na tua mente é pegar 390 e dividir por 60. Tá errado? Não tá, mas não é aconselhado. Melhor olhar pra resposta. Todas as respostas têm 5 horas ou 6 horas. Lembrando que o meu tempo total são 390 minutos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a hora e multiplicar por 60. Por quê? Uma hora tem 60 minutos. 5 vezes 60 dá 300. Quanto falta pra 390? Faltam 90. Opa! Não é 5. Por que não é 5? Porque vai ficar faltando uma hora ainda. Então, eu vou fazer 6 vezes 60. 6 vezes 60 dá 360 minutos. Opa! 360 minutos. Pra 390, faltam 30 minutos. Então, a resposta são o quê? Opa, sei 3, não. A resposta são 6 horas e 30 minutos. Qual é o meu gabarito? Letra E. Marca o V da vitória. Qual é o meu gabarito? Letra E. 6 horas e 30 minutos. Pronto. Viu?